A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Comecei a jogar por volta dos meus 5 ou 6 anos. Foi meu pai que me comecei a introduzir para os jogos. O primeiro jogo que comecei a jogar foi Tomb Raider, se não estou em erro, foi logo o primeiro. Gostei bastante e a partir daí foi evoluindo. Meu pai comprou uma primeira PlayStation. Joguei bastante e comecei a vir para os jogos online a partir da Counter Strike Source. Em 2013 assisti a primeira vez a Twitch. Comecei a ver um streamer americano que se chama-se Takotas. Ele também começou a crescer bastante com o Fortnite. E neste momento da minha stream somos 21 mil seguidores. Não consigo se chamar todos os dias, mas o tempo que aumento na stream, tento me dedicar a 100%. Posso dizer que sou de alguma maneira importante para a comunidade de Fortnite. Consigo ver isso a partir do monchete. Há muitas pessoas que vêm e dizem que obrigado pelas suas dicas, já consegui ganhar os meus jogos, já estou nas 10 wins, ainda te vou alcançar, isso é bom. Dá para haver alguma competição, mas é de não haver. Quando houver algum torneio português, aí é que nós vamos perceber que os streams são bastante importantes. O Fortnite chamou-me bastante a atenção por ser um bocado mais rápido em relação ao PUBG. Tem muitas cores, é muito mais atletivo a nível de detalhes e isso tudo. E mesmo não temos muita experiência, já conseguimos algumas kills e tem algum fator de reação que é isso que eu gosto bastante. A comunidade dos torneios começam a ser lançados e acho que se Epic Games quisesse já iria haver torneios. Só que eu acho que eles estão à espera do momento certo para lançar essa cinta competitiva. Nesse seguimento temos o Ninja, que é um sistema internacional americano. Ele fez, em cooperação com o Epic Games, um torneio em Las Vegas. Teve participação de 77 players por cada jogo. Havia 9 partidas para fazer. E em cada partida os jogadores podiam ganhar 2.500 dólares. Estamos a falar de preços bastante altos. O Ninja bateu um dos recordes a Twitch e acho que estamos prontos para a cinta competitiva a entrar a nível internacional e se calhar também português. Nós já temos duas equipas que eu conheço bastante a nível internacional de Fortnite. São os TSM e os Face. Eles são pagos mesmo para fazer parte daquela equipa então dá-nos assim um bichinho de haver alguma cinta competitiva de Fortnite. Mas temos que esperar. A nível português eu faço parte da comunidade da Fordowin e neste momento a Fordowin criou uma equipa de Fortnite. Somos quatro neste momento. Toda a comunidade seja portuguesa ou internacional está à espera de um torneio grande. A partir do momento que eles conseguem libertar uma chave para permitir que as pessoas consigam jogar num private match nós também tenho a certeza que a cinta portuguesa também vai crescer. Não comparando com o CS, claro. Mas pronto. Se também se quiserem mais algumas informações a partir do Fortnite tem o meu canal. Tenho algumas dicas para vocês também. Bons jogos para vocês. E se calhar vêm no Jornal de Massina Competitiva em Portugal tenho quase certeza que isso vai acontecer este ano. Eles não me deixam ir embora sem vocês fazerem subscribe. F***.